É bandido que eles falam, né? MC Shark na voz Bandida Araspe, ó Essa aqui é pra aquela lourinha que vem na zona sul, com o tio bairro de favela aqui Doura pra se envolver com os amigos da firma aí, ó Manda assim pra elas, ó Brotou, 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 aqui na favela lourinha da boca rosa Pra se envolver com os cria-porra, que mulher gostosa Delicada pra caralho, chupa a pica com jeito Cê tá firme, essa paixão, apaixonei nesse teu jeito Vai ser na onda do verde que eu vou deixar ela mal E quando apagar a luz ela faz um século só É pau na xereca, xereca no pau Vai garota contraíno por cima do meu bilão É pau na xereca, xereca no pau Brotou, brotou, aqui na favela lourinha da boca rosa Pra se envolver com os cria-porra, que mulher gostosa Delicada pra caralho, chupa a pica com jeito Cê tá firme, essa paixão, apaixonei nesse teu jeito Vai ser na onda do verde que eu vou deixar ela mal E quando apagar a luz ela faz um século só É pau na xereca, xereca no pau É pau na xereca, xereca no pau Vai garota contraíno por cima do meu bilão É pau na xereca, xereca no pau É bandido quem se fala né É MC Shark na voz Tchau, tchau.